olá meus amores quanto tempo né bom meninas o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas faz tempo que eu não trago aqui para o canal é comprinhas bem baratinhas de 12 reais tem coisas aqui bem baratas mesmo meninas bom meus amores essa loja que eu comprei não fica aqui na minha cidade ela em outra cidade ontem eu fui de um passeio nela e tudo tomei um sorvete e aproveitei passei nessa lojinha que eu gosto muito dela ela tem umas coisas diferentes tá então eu comprei algumas coisinhas eu tirei da sacola meninas e coloquei aqui nessa caixa para ficar mais fácil para mostrar pra vocês e eu vou mostrar tudinho meninas se vocês gostam de vídeo deixa o seu like e se inscreva aqui no canal para vocês poderem receber vídeos de primeira mão bom meninas uma coisa que eu quero mostrar para vocês esses planos de prato aqui tá eu não comprei nessa loja foi um rapaz que passou vendendo tá eu comprei quatro panos de prato tá por sete reais eu achei baratinho para ajudar tá e ele bem meninas ele fraquinho mas eu gosto de pano de prato porque ajuda bastante para usar no dia a dia tá meus amores eu comprei esses para mim e comprei três para minha mãe tá bom meninas saindo dessa parte aqui eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei nessa lojinha que eu gosto é uma uma lojinha assim cheia de de coisas fofas tem coisas mais caras tem mas as coisas que eu vou mostrar para vocês é só comprinhas baratinhas tá coisinhas para o lar eu comprei algumas coisinhas aqui para mim que também vou mostrar para vocês é eu comprei essa essa vasilhinha só tá powerzinha tá eu paguei um real tá meninas muito barata eu gosto como eu já falei para vocês porque eu gosto de separar feijão e alguma coisa que sempre sobra né meninas que casa que não sobra né então eu coloco nessas ta powerzinha também eu comprei essa aqui com uma tampinha vermelha comprei essa de coruja como vocês podem ver meninas se vocês ouviram barulho no fundo me perdoe tá mas as crianças estão na rua tem gente fala alto tem gente faz barulho ignora eu comprei essa também do mesmo tamanho tá paguei um real tá meninas eu não me importo de usar coisas de um real de dois três eu não ligo para essas coisas tá eu gosto muito sempre compro invisto em coisas baratinhas tá e no momento eu tô sem condições de comprar uma tupperware né que é cara todo mundo sabe que é muito caro eu não tô com esse naipe agora no momento para comprar tupperware mas essas tupperware são baratinhas de um dois três reais tá me servindo gosto muito tá eu comprei essa aqui também que eu tenho uma uma azul mais escura e ela tem um tamanho ótimo paguei um real como vocês podem ver só coisinha barata comprei esse pano de prato aqui de coruja muito fofinha meninas é bem fraquinho tá esses aqui eu comprei mais mais para enfeitar para cobrir um bolo e eu paguei 1 e 50 meninas 1 e 50 nesse paninho aqui eu achei muito fofinho tinha de vários desenhos várias várias cores mas eu peguei só esse e esse aqui do Mickey olha muito gracinha para usar um dia a dia 1 e 50 meninas muito baratinho bom meus amores também comprei salgadinho eu comprei esse de bacon fixe crocante meninas eu gosto assim de às vezes eu tô assistindo algum programa e tal à noite eu gosto de comer essas coisinhas bobageira não não é algo que eu compro sempre tá meninas mas de vez em quando eu gosto de ter na minha casa então eu comprei salgadinho 1 real comprei esse xixi 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 esse é de queijo paguei 1 real e eu gosto muito salgadinho assim e comprei esse de pizza é muito gostoso somente no sábado às vezes eu tô assistindo um filme e eu gosto de comer besteirinhas bom meus amores eu comprei acetona porque eu gosto de ter sempre uma acetona em casa é eu não tô fazendo muitas minhas unhas não tô pintando sempre as minhas unhas mas assim eu gosto de ter acetona porque quando eu gosto de fazer minha unha né e tem que sempre ter prevenir né comprar essas coisas essas coisas nunca é demais isso de uma casa né eu comprei ai meninas esse pincelzinho aqui pra pincelar quando a gente faz é torta né espirra tinha de várias cores tinha verde vermelha laranja preta eu comprei essa laranjinha aqui achei bem fofinha essa aqui eu paguei 2 reais tá meninas não paguei um não foi 2 reais bom meninas eu comprei mais duas tupperwarezinha tá olha só que gracinha eu comprei essa azul e essa verdinha eu paguei 2 reais olha só que linda vem com essas alcinhas aqui ó ótima pra colocar restos de comida né coisinha que sobra na geladeira olha que fofinha tá aqui o preço meninas 2 reais bom meninas eu comprei algumas coisinhas tá eu comprei de enfeite assim de de mimo eu comprei esse balzinho transparente muito fofo muito gracinha é fica assim na parte assim de casamento sabe de lembrecinha de casamento mas eu não resisto essas coisas eu comprei paguei 1,50 muito baratinho como vocês podem ver lindo ó eu comprei pra me colocar os meus brincos pequenos eu tenho muito brinquinho pequenininho então dá pra você colocar o seu brinco aqui e dá pra ver né muito fofinho bom meninas eu comprei 3 coisinhas aqui eu comprei esse espelhinho paguei 1,50 eu gosto de ter essas coisas dentro da minha bolsa tá vou rasgar aqui pra vocês olha que coisa mais fofinha não sei se vocês estão conseguindo ver tinha de várias cores tinha amarelo olha só o tamanho ele tem um espelho bem grandão ó eu comprei porque eu gosto de ter essas coisas dentro da minha bolsa pra viajar pra sair ele é bem grandão ó cabe na minha necessaire eu amei 1,50 meninas o que que é 1,50? né 1,50 muito fofo bom meninas eu comprei essa essa piranha eu tô usando muito assim tô prendendo meu cabelo eu comprei duas essa aqui eu paguei 2 reais tá muito baratinha muito fofinha meus amores eu não me incomodo de comprar coisas pra mim na lojinha de 1 real tá de 2 reais eu gosto eu não tenho essas frescuras tá e última coisinha que eu comprei foi essa gargantilha essa corrente aqui de borboleta olha que coisa mais chique mais linda vem os brinquinhos e a gargantilha de borboleta meninas eu paguei 2 reais tá amei muito linda estou doidinha pra usar bom meninas essas foram as minhas comprinhas da lojinha da lojinha baratinha eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo um super beijo no coração de todas tchau meninas até